Bora falar de faccionado. Eita, três faccionados foram presos e um menor apreendido. Eles são apontados como responsáveis pelo atentado contra dois policiais civis que faziam diligência no bairro Nova Terezina no final do mês passado. Mais dois criminosos que participaram desse atentado estão sendo procurados. O problema é o seguinte, a polícia vai lá, o bandido ameaça a polícia, vai pra cima do policial, já são procurados, já são bandidos. Um é conhecido como o rei do Nordeste, o Francisco de Assis Souza. Aí o cara acha que não, olha o Francisco Pablo de Souza, o rei do crime. Olha o nome, ó, rei do Nordeste, rei do crime. E eles acham que por ter essa alcunha de rei, que eles são intocáveis, que podem jogar bala na polícia, que podem mandar no bairro da esquina ameaçar todo mundo. O que que acontece? Uns dias funciona. A polícia vai lá. E agora, os dois, os dois agora, os três, né? Os três estão tudo lascados, se meteram com a polícia. Me diz aí agora hoje, o que que vai acontecer com esses meninos, hein? Fala pra mim. A terceira seccional, o antigo 22º DP, localizado na região da Grande Santa Maria da Codipe, realizou uma grande operação durante a tarde desta quarta-feira. Operação essa com o intuito principal de prender indivíduos que teriam atirado contra uma viatura descaracterizada. Fato esse, no dia 25 de junho, no bairro Nova Teresina. Os agentes estavam realizando levantamentos para localizar alguns indivíduos, quando foram surpreendidos com alguns disparos. Nesse mesmo dia, uma grande operação foi realizada. Porém, os indivíduos não foram presos. As investigações continuaram e os policiais conseguiram identificar todos os envolvidos nesta situação. Três pessoas foram presas e o menor foi apreendido. No dia 25 de junho, nós tivemos esse incidente, né? Esse incidente, né? Esse crime contra os agentes aqui da nossa delegacia. É uma tentativa de homicídio em que dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo no carro em que eles estavam, né? A partir disso, foram iniciadas as diligências. Nós conseguimos identificar os envolvidos e outras pessoas também que faziam parte dessa empreitada criminosa. Representamos pelos mandados de busca e apreensão e de prisão desses indivíduos. E hoje, com o auxílio de outras delegacias, como o Draco, o Quarto Distrito, dentre outras unidades policiais, demos cumprimento a esses mandados de prisão e a esses dez mandados de busca e apreensão. Um dos envolvidos, que efetuou cerca de quatro disparos contra a viatura, é o maior de idade e o outro é um adolescente, cujo mandado de internação já foi solicitado à justiça.